Pessoal, boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Como você sabe, quizenalmente às 20h38 estamos aqui no Instagram da Dias Rosa Consultoria com o nosso Papo DR. E o Papo DR de hoje vamos conversar com Sônia Delmondes. Aí pessoal, consumimos isso também. Pessoal, põe o joinha. Um grande abraço para o pessoal chegando aí. Guilherme, Rosane, Alice, Sônia já está aqui conosco também. E hoje vamos falar se quem é você e o que te motiva. Então vamos conversar um pouco com Sônia Delmondes aqui. Ela vai te apresentar para vocês. E pode colocar aí na sua agenda que às segundas-feiras, agora de forma quinzenal, nós temos o nosso Papo DR. cada tema diferente, trazendo educação de qualidade, conhecimento de qualidade para você. Para você que já sabe, já conhece aí o pessoal chegando aí. Ludelmond, Jeane, Avante Hamburgueria, na nova hamburgueria que temos aqui em Sergipe, aqui em Aracaju. Aproveitando o pessoal que está chegando aí, nós temos também um projeto chamado Apoie Sonhos e Projetos, que acontece aos sábados no Instagram da Dias Rosa. Então se você quer que a gente conte o seu projeto, conte o seu empreendedorismo, basta entrar em contato conosco através do direct. Um grande abraço a Ilana chegando. Rayane conosco também. Aí a Ludelmond está chegando aí também. Então, pessoal, estamos sempre aqui. Boa noite a todos vocês. Como sabem, às segundas-feiras, às 20h38, estamos com o nosso Papo DR. Enquanto isso, vai chamando aí seu amigo, vai chamando seu colega, aperta no aviãozinho, aperta no coraçãozinho aí, e vamos ter um papo muito legal agora com Sônia Delmondes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao nosso Papo DR. Então, Papo DR de hoje, vamos ter aqui um papo muito legal. Como vocês sabem, às segundas-feiras e quinzenalmente, às 20h38, aqui no Instagram da Dias Rosa Consultoria. E hoje vamos conversar com Sônia. Sônia já está chegando aqui conosco. Sônia, seja bem-vinda. Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter aceito estar aqui conosco. Então, nós temos as pessoas de carteirinha aqui. Nós temos a Alana, que sempre está conosco também. Dona Salete entrou aqui agora. Seja bem-vinda, Dona Salete, Maria Mandalena, pessoal, todo mundo aqui no nosso Papo DR. Então, Sônia, seja bem-vinda. Primeiro, eu quero agradecer por ter aceito o convite. E vamos bater um papo bem leve mesmo sobre mudanças aí na área de departamento pessoal, recursos humanos nas empresas. E sempre eu gosto de começar fazendo a seguinte pergunta. Quem é Sônia? Se apresenta aí para a gente, Sônia. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu acho que todos que estão entrando aí na nossa live, Rodrigues, são nossos companheiros de jornada, né? Então, para quem está começando agora, eu sou Sônia Delmondes. Sou formação básica empresária contábil, uma profissão que eu realmente amo bastante. Passei um bom tempo na área de educação, sou casada, tenho dois filhos maravilhosos, um marido também sensacional, que me apoia nas minhas loucuras. Mas hoje, meu projeto maior é conhecer pessoas. E para isso eu estou investindo nessa nova carreira que eu estou ingressando agora, não deixando de ser contadora, não vou deixar nunca. Mas essa análise de perfil, conhecer o outro, é muito importante. E o que mais me motiva nesse é você ver o olhar do outro, aquele brilho quando você faz com que ele se transforme, tem a consciência do que ele é. Então, isso realmente está me motivando bastante. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz quando a gente faz as coisas porque gosta, né, Sônia? A gente gosta sempre de dizer assim, né? O melhor emprego do mundo, a melhor ocupação justamente do que a gente gosta, né? Então, o pessoal está chegando aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo 10. Chegou aqui Sandra Santiago, minha grande amiga, né? Que também conta a Rânia. Conheci mais pelas redes sociais do que presencialmente. A gente ainda está devendo uma visita, viu, Sandra? Deixa eu tomar a segunda dose que a gente se encontra, viu? Xinho aí, está chegando aqui conosco, né? Está até falando excelente profissionais. Muito obrigado, Eunice, né? Luiz, Marcelo. Então, vamos conversar justamente com Sônia sobre... O tema de hoje justamente é... Quem é você e o que te motiva? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, fica à vontade. Pode escrever aí que a gente vai conversar bastante referente a vários temas, né? E uma das coisas que eu vejo muito, Sônia, é que às vezes a gente está no local, está na empresa, mas não necessariamente a gente está no local que seria o nosso maior desejo. Ou muitas vezes até a pitidão mesmo de estar naquele local. No sentido seguinte, Deus está com vontade e desenvolver melhor o meu empreendimento, desenvolver melhor minha atividade, até minha atividade no emprego. E às vezes uma das questões que a gente tem muito é que se pensa logo, ah, fulano não dá para fazer esse serviço, vou demitir, né? Vou demitir, vou jogar isso para lá, porque não tem condições. Mas muitas vezes, como a gente consegue perceber na prática, é só que o local que a pessoa está poderia ser remanejado de um setor para o outro, né? E aí eu vou te fazer logo uma pergunta, já vou provocar aqui um pouquinho, não, Sônia? Se hoje, como demitir é alto, né? A gente sabe que tem um custo alto, a questão de demissão, né? Essa análise de perfil, de comportamento, pode contribuir para que não haja essa demissão e haja uma locação melhor na empresa em si? Rodrigo, ela pode ajudar em duas maneiras. Primeiro, antes de você contratar, você conhecer quem é o profissional que você está contratando. E segundo, é você fazer das pessoas que já fazem parte da sua equipe. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma loja onde eu tenho vários vendedores e a maior parte dos meus vendedores tem uma característica de dominante. E aí ele não consegue vender. Por quê? Porque ele não consegue passar, entender o que o outro cliente, o cliente quer. Então não existe uma comunicação eficaz. Por quê? Porque como ele é dominante, ele tem uma característica totalmente diferente de um comunicador. Então, esse trabalho é muito importante para que os gestores, né, nesse momento conheçam. Quem é a minha equipe? Qual era a característica de cada um? Qual é o perfil de cada um? E aí você sair recolocando e remanejando as pessoas. Isso é muito importante. E é bem interessante isso, né? Estou falando nessa parte inicial, Sônia, de se realmente, até antes de você admitir, ver aquela vaga que você está abrindo, né, realmente o perfil das pessoas para aquilo, né? Porque uma das coisas que eu gosto muito de dizer na prática é que quantas e quantas pessoas acabam entrando num emprego, entrando numa vaga e que muitas vezes não tem tanto aquele perfil. E isso se torna, eu gosto muito de dizer, posso até estar equivocado, acaba trazendo um prejuízo para a empresa no sentido de não estar motivado. Então, não fazer bem o seu trabalho, não se ter muita empatia por causa dessa compatibilidade mesmo, incompatibilidade, como também se sentir mal, né? Porque eu levo o meu emprego como se fosse o meu trabalho em si, como se fosse um fardo que eu tenho que estar levando nas copias e que eu só tenho que estar ali porque eu estou precisando, né? Isso traz uma coisa muito importante para a gente, né? Isso, Sônia? Sim, muito importante. Porque, Rodrigo, é tão importante quando você se conhece. É transformador. Transforma a sua vida quando você se conhece. Porque, na realidade, o que acontece com a gente? Nós somos criados por um ser, né? Que é Deus, né? Então, como Deus é perfeito, ele cria você perfeito. E aí, o que acontece? A gente traz as nossas características naturais. E a gente se veste de uma forma para agradar ou atingir um grau, determinado grau. E aí, se perde no meio do caminho. Então, é muito importante quando você se conhece, porque você começa a trabalhar os seus pontos mais fortes e começar a eliminar os seus pontos fracos, as suas fraquezas. Então, fortalece demais o ser humano, certo? E as relações. E é bem interessante isso, né? Quando a gente começa. O pessoal está chegando aí. Pessoal, grande abraço. Nós estamos aí no Papo DR, que acontece às segundas-feiras. Agora, de forma aqui, Zenal, às 20h38. Então, está chegando aqui conosco Suzana. Nossa grande amiga Suzana também está aqui conosco. Yara, Rosane, Leinaldo. Está cheio hoje, viu? Francis, Cid, Rosane, Felipe, que sempre está marcando presença aqui conosco também. Ó, Sônia, estamos com o pessoal aqui de fora também, certo? Fora do nosso estado. Estou vendo aqui o pessoal do Arte. Estou vendo o pessoal aqui também, lá do Rio Grande do Sul. Que bom! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo DR. Estamos conversando realmente com Sônia, falando sobre quem é você. E é justamente isso, né, Sônia? E eu acho que, na minha opinião, é muito difícil nesse... Quando a gente está acostumado no dia a dia, no deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Eu tenho que trabalhar, trabalhar, estudar para ter isso, para ter aquilo. E a gente esquece, muitas vezes, da nossa essência, né? O que é que eu quero para aqui? O que realmente... O que é que tenho como base minha, como alicerce meu? Para aqui também, muitas vezes, eu gosto muito de dizer o seguinte, na prática, que a gente precisa realmente saber o que é que a gente quer. Porque o restante passa a ser consequência, né? E muitas vezes a gente, nessa parte, principalmente porque estamos no mundo capitalista, né? O pessoal corre muito para a questão. Não, tem que ter a melhor profissão que vai ganhar mais. Mas, de que adianta ganhar bem e não se sentir feliz, né? E não viver bem nesse sentido. Tem algumas perguntas aqui para a gente, viu, Sônia? Então... Vamos lá. Vou começar... Rodrigo, como eu fiz uma cirurgia no olho, né? Eu fiz um... Eu vou te fazer as perguntas, não se preocupe. Exatamente. Eu não estou nem conseguindo enxergar quem está entrando. Mas eu agradeço muito a quem está participando da nossa live. Ó, Cida está colocando aqui, ó. O resgate da identidade, né? Justamente, não é isso, minha amiga? Então, está colocando o resgate da sua identidade. Rosane está colocando o autoconhecimento é libertador, pois trabalha nos nossos pontos fortes e pontos fracos. Até trazendo isso, né, Rosane, que a gente fala na Zona Dark aqui, a parte dos pontos fortes para... A gente, na parte da administração, nós temos lá a análise SWOT, né? Onde tem, justamente, verificar os pontos fortes e pontos fracos das empresas. E a gente acaba esquecendo de fazer o nosso... A nossa análise SWOT, né? É justamente isso. E aí tem uma pergunta aqui, Sônia. Qual o primeiro passo que eu preciso fazer para identificar, para começar a desenvolver o meu autoconhecimento? Rodrigo, nós trabalhamos com um sistema que se chama SysAssessment, certo? Esse é um sistema, é um soft, desenvolvido pela Universidade do Ceará, né? Onde ele faz a junção de várias linhas de pesquisa. Então, a primeira que ela faz, que a gente chama de DISC, né? O que é que é DISC? Todo ser humano, quando nasce, a gente vem com quatro características. Que é a dominância, né? Aquela pessoa que tem foco para os negócios, né? Foco para o resultado. A influente, que tem o foco nas relações. Tem a estável, que é o foco no planejamento. E tem a conforme que aquelas pessoas centradas, que acompanham as regras. Então, o que vai diferenciar eu de Rodrigo, é qual a intensidade de cada uma dessas categorias. Esse é um ponto. Essa é uma diferença. Rodrigo é mais fluente, né? Então, o Rodrigo tem mais foco na comunicação com o ser humano. Eu sou mais estável, então sou aquela pessoa que lida mais com o planejamento. Então, dependendo da minha intensidade, é que vai definir um dos pontos do DISC. Outro ponto importante também que o sistema trata, e que a gente faz a análise, é o tipo psicológico. O que é que é isso? O que é que eu sou? Eu sou uma pessoa extrovertida ou introvertida? Como é que eu faço os meus julgamentos? Através de sentimento ou de pensamento? E ainda ele faz mais outra junção na análise. Quais são os nossos valores? Então, muitas das vezes, o que é que acontece com a gente? A gente vem no nosso natural, e aí a gente, dentro do nosso contexto de vida, vem com as crenças que nos limitam a tudo. Então, nos limitam a ser feliz, porque ouvimos dizer que quem é feliz no amor não é feliz no jogo. Não é assim? Você já ouviu isso? Já, já, já. Então, isso são crenças limitantes que a gente traz com isso. Então, quando a gente se conhece, é muito transformador, porque você começa a eliminar todas as suas crenças negativas e trabalhar o positivo. Então, quando eu faço uma devolutiva na análise de perfil de uma pessoa, tanto eu fico feliz, porque eu sei que eu vou transformar a vida daquela pessoa, e toda vez que eu faço uma devolutiva, a outra pessoa também tem esse mesmo feedback. Teve uma vez que eu estava fazendo numa pessoa, e a pessoa dizia assim, você está me despindo, eu estou me sentindo nua na sua frente. Eu disse, não se veja assim. Se veja que, a partir de agora, os seus comportamentos, as suas atitudes, vão ser baseadas na sua personalidade real. Então, se você for olhar hoje, na pandemia, muitos casais começaram a ter problemas. Por quê? Porque não conseguiam entender um ao outro. Eu digo a você o seguinte, nessa pandemia, e conhecendo o perfil comportamental, eu melhorei muito a minha relação com meus filhos, que já era boa, e com meu marido mais ainda, porque eu comecei a entender o perfil dele. E aí você começa a ver que maravilhoso é a pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque está agindo com o natural dela. E nós agindo com o nosso natural. Você imagina isso dentro de uma empresa, onde eu posso identificar que meu funcionário A, ele é comunicativo, o meu B, ele é conforme, e o meu conforme está no lugar da recepção, onde ele deveria estar no técnico. Você entendeu? Então, é muito importante, porque você começa a colocar as pessoas no lugar certo. E isso nós chamamos também, dentro do contexto empresarial, DNA empresarial. é a gente fazer o desenho, é a gente fazer o desenho do perfil de cada colaborador. E tu falando... Pode falar. Olha. Então, é muito gratificante você ver no olho do outro, puxa, eu agora me conheço, eu agora sei quem eu sou. É muito gratificante isso, muito motivador. E é bem interessante isso, eu estou falando, para ir lembrando aqui algumas situações. Primeiro, é um trabalho que eu fiz em determinada empresa de consultoria financeira, e os procedimentos não batiam, os valores não batiam, e eu cheguei para a pessoa que trabalhava na tesouraria e disse, por que esse valor aqui de 10 mil não está batendo? Aí a pessoa chega, boa pergunta. Eu digo, como é que o gerente não está, e o operacionalista não está sabendo? Depois de várias conversas no meio da consultoria e tal, foi quando eu fui percebendo que ela trabalhava naquele setor, mas nunca foi a área dela, não gostava. Enquanto tinha outra pessoa que trabalhava no balcão, que adorava fazer conta, adorava fazer conciliação, e aí o empresário chegava para mim, e agora, Rodrigo? Demito? Não. Vamos fazer o seguinte, se ela gosta de atender as pessoas, a outra gosta mais de ficar fazendo na conta, porque a gente não inverte os papéis, e quando a gente inverteu esse papel, tudo se resolveu na empresa, porque a gente conseguiu, como se fosse assim, consegue encaixar a peça no lugar certo, então verificar realmente esse perfil de cada um. A Cida está até colocando aqui, eu sou uma influente, conforme, então ela está mandando aqui, a pessoa está mandando muito, Sônia, a pessoa está mandando muito abraço para ti, se conhece, grande abraço, maravilhosa, é bom, até a Sandra, Santiago está colocando aqui, é importante mesmo se conhecer, Suzana colocou, as pessoas vivem tanto na rua, com os outros, que não sabiam viver dentro de casa, a pandemia me ensinou, que não precisamos ir para a rua, temos tudo em casa, e ficamos cada dia mais motivados, é isso mesmo. Eu gosto muito de brincar, que a gente tem aquelas, aquelas crenças, que a gente sempre fala, que a Tua mesmo acabou de falar, de que ter um casamento com sete anos, é a crise dos sete anos, aí eu disse, pelo amor de Deus, eu fiz sete anos de casado, em meio a pandemia, será que vou sobreviver? Então, Michele está aqui, meu amor, está sempre aqui comigo, me apoiando, ela só não me apoia em uma coisa, que é pular de cara para a queda, se eu disse que ainda vou pular, ela disse que não deixa, mas tirando isso, então, é assim, porque fica aquela questão, ah não, crise dos sete anos, e você fica aquela parte revolta, quantas vezes, até no diálogo mesmo, né Sônia, a gente consegue resolver as coisas, quantas e quantas vezes, você pretende ir para um lugar, fala, na verdade, não tem nem vontade de ir para aquele lugar, aí teu marido te chama, mas também não queria ir, mas como os dois não conversam, e aí, acaba os dois indo, para poder cumprir um compromisso, com a família, com o amigo, mas que não queriam ir, na verdade, e quando volta, ele disse, não, só fui por você, o outro faz, eu também só fui por você, e se tivesse conversado antes, não tinham ido para aquele compromisso, e estavam vivendo, realmente, um momento, bem mais prazeroso, entre ambos, né, então, o diálogo é muito importante, né. Tem até uma história, Rodrigo, de um casal, um casal de idosos, que todo dia, ele deixava o miolo do pão, para ela, e comia casca, e ele fazia aquilo, achando, que ele gostava do miolo, mas achando, que por amor, deixava a melhor parte para ela, e lá, lá, para os 50 anos de casada, eles foram descobrir, que ela não gostava do miolo, comia, porque ele deixava, então, por falta de um diálogo, né, você deixa de viver, uma plenitude de sua vida, isso mesmo, e aí, junto com o seu conhecimento do perfil, você começa a analisar, porque traz a você a sua consciência, e isso é que é importante, você traz, quando você traz a sua consciência, você diz assim, eu estou em que nível da minha consciência, estou na minha consciência plena, minha consciência está relativa, minha consciência está disfuncional, como é que eu estou na minha consciência, então, é muito interessante o conhecer, e outro ponto mais importante ainda, quando você conhece o perfil do outro, ou se conhece, você sabe até a linguagem de falar com o outro, Então, os conflitos, os conflitos diminuem bastante, eu fiz uma análise de um casal, e aí você pega o casal, que ele é totalmente dominante, ele é totalmente conforme, que as linguagens são diferentes, mas, ao mesmo tempo, se casam em algum lugar, e aí você busca, aonde eles se encontram, e aí foi muito gratificante, porque nunca tinham percebido, é aquela história que você contou, eu vou para aquele lugar, eu também vou com você, mas, nenhum dos dois gosta, mas vão um para, achando, achando, que está satisfazendo o outro, e os dois estão insatisfeitos. E é bem importante isso, então, e, essa análise de perfil, qual, pela tua experiência, Sônia, porque assim, tu está entrando nessa área aqui, mas tu já trabalha com pessoas, há muito tempo, tanto os seus clientes, tanto como professora, tanto como empresária contábil, porque, eu gosto muito de dizer assim, nós temos vários empresários contábeis aqui, a gente tem mais uma empresa para gerir, que é a nossa, então, a gente fica trabalhando com as empresas dos outros, mas também tem a nossa para gerir, e, é bem importante, eu gosto muito de dizer, que também a gente precisa ver, essa análise de perfil, dos nossos colaboradores também, dentro da nossa empresa contábil, então, pela tua experiência, quando tu tem essa análise, a análise desse perfil, qual o maior impacto que tu já teve, que verificou, nesse sentido desse trabalho em si? Pronto, eu fiz análise de todo o meu pessoal, toda a minha equipe, da constar, eu fiz análise dele, e aí você vê pessoas que estão no local, que não deveria estar, porque a pessoa totalmente é influente, então, a pessoa gosta de comunicação, e está no lugar de técnico, então, eu já estou começando a arrumar, essa minha equipe, por quê? Porque você colocando as pessoas certas, no lugar certo, o resultado é muito maior, porque não adianta você ter uma sala bonita, uma loja bonita, né, todos os seus produtos serem bons, se você não tiver bons vendedores, né, quem vende o seu produto, é o cara que está lá, é o ser humano que está ali, é o relacionamento, eu com o meu cliente, é a voz com que eu me lido com o cliente, é o, oi meu cliente, como vai, bom dia, até um bom dia que você dá ao seu cliente, a forma como você dá, você cativa a outra pessoa, ou não, né, então, se eu me conheço, eu tenho que dizer assim, não, eu não sou a pessoa que eu dou para, para estar em frente de loja, então, esse não é o meu perfil, e aí, quando o gestor começa a conhecer o DNA da sua equipe, que ele pode fazer por equipe, ou fazer a empresa toda, vai depender dele, ele começa a perceber aquelas pessoas que lhe dão mais resultado, em tempos mais rápido, e aquelas que dão resultado, mas com um tempo mais lento, né, e aí começa a colocar o serviço mais lento, para aquelas pessoas de comportamento mais lento, de perfil mais lento, e aí tem um resultado muito melhor. É, porque muitas vezes, assim, alguns empresários acabam justamente fazendo com que, coloca todo mundo no mesmo patamar, e acha que todo mundo é igual, nós temos lá, nem todo mundo é igual, nós temos também na própria legislação, né, que nós temos o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, né, então, tratar os iguais de forma igual, na medida das suas igualdades, e também na empresa, também precisa se trabalhar um pouco isso, né, eu gosto muito de dizer assim, precisamos verificar, aonde podemos alocar as pessoas, vai ter momentos que, eu acho que um dos problemas que nós temos no nosso dia a dia, é o relacionamento, inclusive dentro da empresa mesmo, né, então assim, vai ter momentos que você vai ter várias situações, que você precisa, como gestor, muitas vezes, relevar algumas coisas, porque sabe que muitas vezes, tem algo que se traz de casa, algo que, naquele momento, não está bem, porque o pessoal fala muito assim, ah, profissional é profissional, não se mistura com o pessoal, eu particularmente digo que, existem sim influências, do seu pessoal, que você traz também para o profissional, porque muitas vezes, nós somos seres humanos, né, nós vivemos de emoções, né, então, se você tem um problema de saúde, se você tem um problema em casa, tem até um problema financeiro, eu gosto muito até de falar, eu tenho uma empresa, né, eu não posso dizer o nome por questões éticas, né, no sentido seguinte, que ela nos contrata, para atender, pessoas da própria empresa, porque quando se passa pela parte lá, do departamento pessoal, que o funcionário não está trabalhando bem, e aí, quando passa pelo assistente social, percebe-se que é, que um dos problemas do funcionário, é problema, se for problema de, da parte de medicina, passa para o médico, se for problema na parte psicológica, passa para o psicólogo, mas quando percebe que o problema é financeiro, a gente faz o atendimento financeiro, no sentido de verificar as contas de casa, o que tem a pagar, o orçamento pessoal, né, o orçamento da própria pessoa, no sentido disso, por quê? Porque muitas vezes, na hora que você vai desenvolver o seu trabalho, você só vai lembrar do cartão de crédito que tem para pagar, e aí se passa, fica relácido do cheque especial, e aí você não desenvolve também, né, então, é bem importante a gente ter esse conhecimento em si, né, e qual a metodologia, Sônia, que você, que você tem utilizado bastante para essa análise em si? Nós temos o soft, né, que eu fiz para você, é o CIS-ACESS, é um soft, onde você, o primeiro bloco de questões, é você se conhecer a você mesmo, né, como é que eu sou, e aí você vai respondendo as questões, o segundo bloco, o segundo grupo que a gente chama, é como é que eu penso que você acha de mim, certo? Como é que eu penso? Ah, então, na verdade, então, na verdade, não é só eu e você, não, vai ter outras pessoas também. Pronto, esse é um ponto, que você, eu digo como é que eu sou, depois eu digo como é que eu acho que Rodrigo pensa que eu sou, e depois tem outra coisa mais importante, que a gente pode fazer outra 160, que a gente fala, é você mandar o convite para pessoas do seu relacionamento pessoal, do seu relacionamento familiar, do seu relacionamento social, ou profissional, no mínimo, duas pessoas de cada categoria dessa, e aí eles vão analisar você, como é que eles veem você, e como é que eles gostariam que você fosse. Veja, eu tenho 360 graus completos, como é o meu natural, como é que eu me visto para as outras pessoas me verem, como é que as outras pessoas me veem normalmente, e como é que elas acham que eu deveria ser. E às vezes é muito interessante, Rodrigo, que o jeito como eles queriam que a gente fosse, é o nosso natural. e a gente faz um esforço enorme, um desgaste enorme, um cansaço enorme, de ser outra pessoa. E é bem interessante. Eu fiz uma análise de uma pessoa que o Leôncio solicitou, e aí quando eu analisei, eu disse, meu Deus, essa pessoa deve estar cansada, estressada, porque o natural dela estava totalmente diferente do adaptado. E aí eu conversando com ela, eu disse, olha, o seu perfil mostra que você tem uma tendência, porque perfil é uma tendência, não é 100%, não é uma tendência, você tem uma tendência a ter um cansaço enorme, um estresse enorme. Ela disse, ô gente, e a senhora é o quê? Lei cartas, é? Eu disse, não, é o gráfico do seu perfil que está demonstrando o seu estresse em você demonstrar uma coisa que você, no seu natural, não é. E aí você vem e fortalece os pontos importantes do natural dela. E fazendo o SWOT, você mostra a ela o que é que ela vai perder ou está perdendo, se não eliminar os pontos fracos. Né? No seu SWOT pessoal. E também tem outra coisa, quais são as competências que você tem que desenvolver para fortalecer e chegar onde você quer. Então ele faz todo um jogo, uma análise, onde você toma algumas decisões também. E termina você fazendo um planejamento da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Diante de todas as decisões que você vai tomando. Então você toma uma consciência. Olha, eu estou gorda. Eu quero emagrecer. Você quer emagrecer. Você está fazendo o quê? Como é que você gostaria de emagrecer? Eu gostaria de emagrecer fazendo atividade física. Sim. Então, como é que você gostaria de se ver fazendo a atividade física? Aí você vai começando a despertar consciência na pessoa sem dizer assim, então, já que você quer emagrecer, vá para a academia, faça dieta. Não. Você vai tomar consciência que você quer perder os quilos que não lhe pertence, né? Mas tomando consciência daquilo também que lhe faz bem. Eu gosto de fazer atividade física, então. Vou perder fazendo atividade física. Eu gosto de comer doce, mas eu posso passar sem o doce, eu posso substituir por outra coisa que também vai me dar prazer. Você entendeu? Então eu começo a tomar consciência disso. E aí quando eu tomo consciência, tudo que eu faço se torna satisfatório porque eu vou fazer com prazer. E aí é que está o ganho da empresa. Ter pessoas motivadas dentro da empresa. Então se você tem uma pessoa totalmente influente, então é aquela pessoa que lida com comunicação, que lida com relacionamento, que o foco dele é relacionamento. Aí você vai pegar essa pessoa e colocar para fazer um curso de 40 horas dentro de uma sala. Você matou o seu profissional. E é muito importante isso, né? Ficar sabendo realmente o perfil de cada um. E justamente distribuir as funções de acordo com o perfil de cada um, né? Porque é muito importante mesmo. O pessoal que está chegando aqui sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Esse encontro que acontece quinzenalmente às 20h38 aqui na Dias Rosa Consultoria. Hoje estamos com Sônia Delmondes. O pessoal está chegando aqui, Academia Sergipana de Ciências Contáveis, né? Helen Newton, grande abraço. É lá o programa dele, o nosso Papo Cultural, né? Que ele até comentou que o Papo Cultural foi a inspiração do Papo DR. Ele fez o Papo Cultural lá em Própria. Então, são lives também que acontecem. O pessoal quiser depois acompanhar lá, trabalhando justamente somente com essa parte de cultura, né? A Cida está até colocando aqui, é verdade, é muito importante dar esse apoio, né? Esse apoio aos nossos colaboradores nesse sentido de fazer esse trabalho, né? Salete está fazendo uma pergunta aqui, no caso, para fazer esse diagnóstico do perfil da pessoa, como é que é feito, né? Então, justamente, se existe o software, mas existem também encontros contigo, Sônia, como é que funciona essa parte? ela vai entrar em contato comigo, eu mando para ela um link, né? Ela responde, eu recebo isso, faço toda a análise e entro em contato com ela, leva mais ou menos a devolutiva uma hora e meia, duas horas, certo? Para que a pessoa, além de ter o relatório na mão, né? Tem também essa devolutiva que é muito importante, essa troca da informação. Outra coisa importante, Rodrigo, que a gente às vezes nem se atenta, nós temos colaboradores de vários perfis dentro da empresa e até um bom dia, um bom dia que você dá, na hora que você chega, tem que ser um bom dia diferente, dependendo do perfil. É impressionante como isso modifica. Como é que eles reagem quando recebe o seu bom dia? Essa, para mim, até eu fiquei surpreso, viu, Sônia? Fiquei surpreso também. É, porque cada um mesmo tem sua forma de recepção, né? Então, é bem importante justamente verificar essa situação. O professor Gerson está chegando aqui, o grande, fizemos o papo de R junto também, Patrícia, Anny está até comentando que é verdade mesmo isso que você está dizendo, Sônia, de que realmente o bom dia é diferenciado de a forma de chegar à informação. E assim, é bem interessante também como a gente começa, eu gosto muito até de falar, a forma de, principalmente quando está com atendimento telefônico, né? Que é a forma, o tom de falar, às vezes você está falando, você não está, o seu próprio tom, a pessoa já acha que está brigando, acha que está gritando, né? Então, tem muito isso, né? São coisas que a gente precisa muitas vezes estar se policiando, né? E assim, é importante também, né, Sônia, que a pessoa também esteja disposta a fazer isso também, né? Ó, Shira está até colocando aqui, perfeito, Sônia, alocar pessoas em setores de acordo com o seu perfil é fantástico, né? Então, até o professor Jefferson também está colocando aqui um forte abraço para a gente, ele que trabalha especialista na área de departamento pessoal, complexo trabalhista aí, né? Um grande professor nosso aí. Então, assim, é bem importante a gente ter esse conhecimento, de se fazer esse trabalho também, né? Uma vez eu escutei bem assim, Sônia, de uma determinada pessoa, né? Empresário contábil, que disse assim, Rodrigo, vou ter que demitir o meu melhor profissional. O cara sabe muito bem, muito bem, é o que mais sabe aqui da empresa, mas não consegue se relacionar com ninguém. Minha empresa está virando uma bagunça porque briga com todo mundo. Então, às vezes, é um problema sério que a gente, como gestor, tem que levar, né? Isso à frente também, né? É interessante o seguinte, quando você conhece o seu perfil, e você conhece o perfil do seu colaborador, primeiro o colaborador conhece o seu perfil que a gente dá o retorno a ele, e depois o gestor conhece o perfil do colaborador, então você sabe até como falar com ele. E aí você começa a usar técnicas que fazem com que ele melhore as suas fraquezas. Porque muitas das vezes a gente vem com crenças tão limitantes e se veste de uma forma tão fechada, né? Se encurrala todo que você não sabe nem como fazer para tirar aquelas armadilhas que durante os anos da sua vida você vem colocando em cima de você. Então, tem uma hora que você diz, como é que eu vou tirar essa máscara que já está aqui agarrada no meu rosto há anos? Então, precisa ter alguém de visão que conhecendo essa ferramenta, certo? Possa ajudar o seu colaborador e consequentemente melhorar o rendimento dele. Porque nós trabalhamos com pessoas, queremos resultados, e quem dá esse resultado não é o SOFIP, são as pessoas. Então, o ser humano tem que ser olhado como o ser humano e colocar as pedras nos lugares certos. É bem interessante, Sônia, eu estou falando isso, eu estava comentando um dia desse com um amigo, um grande amigo que é consultor também, e a gente estava comentando assim, nós temos lá a DRE, faturamento, menos custo, menos despesa, lucro, e quando a gente parte para as empresas, a gente estava comentando assim, um dos grandes segredos que nós temos é que justamente o quê? É faturamento, menos despesa, menos custo, e funcionários motivados para que aumente esse faturamento e aumente o nosso, realmente o nosso lucro. E infelizmente, ainda temos pessoas que acabam pensando que estão lá na época da escravidão, e acham que assim, se você não quer, tem quem queira, né? Então, infelizmente, ainda temos profissionais pensando assim, temos empresários pensando dessa forma, e que muitas vezes não sabem o porquê as coisas não andam, né? E quantas e quantas vezes, eu fico até brincando, um momento que nós tivemos aqui na Via Zona Consultoria, que foi justamente o dia, no feriado, no feriado que houve no dia do trabalhador, né? A gente ligou para os nossos colaboradores e disse, só vai chegar aí para você uma encomenda para vocês assinarem. Estamos num momento de pandemia, tudo assim, vai chegar em casa, né? Então, teve um mesmo que ficou pensando assim, pô, será que é minha carta de demissão? Porque, por causa da pandemia, deixa que era uma carta desejando parabéns, e junto com o lanche que nós mandamos, né? Para a casa de cada um, né? Então, assim, vem com, como às vezes tem essa questão, né? Essa, essa, que faz com que você traz, né? Trazer algo humano para todo mundo, né? A Cida está até colocando, né? Se que 50% da humanidade fizesse essa análise, tenho certeza que o cenário mudaria, né? Até Elisa está colocando aqui também, Elisa também é contadora, empresária contábil, é verdade, parabéns. Quero fazer avaliação para saber se estou me comunicando de maneira correta, ó, já tem gente aí querendo fazer também. Ótimo, já temos Dona Salete lá. É só ter contato com a gente, né? Manda, manda aí para a Sônia, manda um direct lá para a Sônia, né? Que aí vocês vão ter justamente essa oportunidade. Um grande abraço aí, Wilson chegando, Lidy chegando, e assim, trazendo, né, para a gente, para eu como empresário, Sônia, eu sou empresário, eu quero fazer isso com meus colaboradores. Qual o benefício que eu como empresa posso ter referente para fazer esse perfil dos meus colaboradores? Qual o grande, o ganho, né, que eu posso ter no máximo aí, na minha máxima, nesse sentido? Sei que tu já falou algumas coisas assim, mas assim, trazendo o conjunto, né, nesse sentido. Pronto, o primeiro que tem que ser feito é o seu. Para que você primeiro se conheça e abra e se desarme, certo? Tire de você as armaduras que você vem criando todo o tempo, né? Então, você não, se des, se tira toda essa, essa roupa, né, que você veste, para que você possa ouvir o outro, né? E aí você faz de todos os seus colaboradores. Quando, quando você conhece cada um deles e eles também se conhecem, o rendimento do trabalho que eles vão lhe dar, a sua DRE no final, vai ter um lucro maior porque você vai ter menos desperdício de tempo, que é um custo invisível que a gente tem, né? É um custo invisível porque o retrabalho é um custo que quem paga somos nós. Né? Isso mesmo. Então, esse lucro com a motivação dos colaboradores é enorme. Porque eles vão tratar melhor o equipamento que eles estão trabalhando, vão tratar melhor tudo na sua empresa, porque eles vão fazer, eu tô aqui oito horas por dia, essa é a minha casa e eu tenho vontade de estar nela. Você imagina um colaborador que tá naquela fase crítica, né? Você não conhece o perfil dele, então ele é uma pessoa totalmente fora do contexto de onde está. Vamos supor, ele é uma pessoa totalmente dominante. Então, a pessoa totalmente dominante é aquela pessoa que chega até a ser um pouco autoritário pelo perfil de dominância dele. E aí ele chega na empresa, você deslogou a ordem. Olha, Rodrigo, amanhã você faça isso e isso e isso. É desse jeito que você vai se comunicar com ele? Você entendeu? Então, pra você se comunicar com ele, você tem que mostrar a importância que é aquilo ali. E aí pode esperar dele, que ele vai fazer muito mais do que você tá pedindo. Porque a comunicação se torna eficaz. E aí, nós como gestores, temos que nos desprender de muita teoria antiga, certo? E tirar da nossa cabeça, eu sei, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Por isso que muita gente tá doente, muita gente tá perdendo os seus empregos, né? E muita gente perdendo até a vida, porque quando você tira a vontade, a motivação do que você gosta de fazer, você não tem, perdeu a vontade de viver, né? E aí você vai pra empresa, todo dia, ai meu Deus, lavou, lavou pra aquele lugar, né? Você já se acorda dizendo, mais um dia, ainda assim, saiu mais um dia, né? Você não diz assim, ai saiu mais um dia, não. Ai saiu mais um dia, ai que diferença enorme, né? É quando você chega na empresa e a pessoa diz assim, bom dia! E a outra diz, bom dia. Ai, que diferença, né? Então a gente precisa saber chegar a século. Ou então fala com a pessoa diz assim, se for bom, depois eu te digo, né? Tem uns que fazem assim, né? Exatamente, é. E aí tem a cara bem fechada, né? Então quando você conhece o perfil dessa pessoa, você consegue trabalhar com ela de uma forma muito proativa. E aí a tendência é o quê? É o serviço andar melhor, os equipamentos serem mais trabalhados, entendeu? Tudo na sua empresa roda melhor, porque a satisfação da sua maior ferramenta, a sua maior riqueza que é o intelectual, são os nossos colaboradores. E é isso mesmo. Eu sempre costumo dizer ao cliente, olha, a constar não sou eu, a constar é toda a minha equipe. Eu só faço, sou uma pedrinha dentro dela. Mas a minha equipe é que faz com que a coisa ande. E na pandemia é que você vê o valor de cada um. o valor de cada um. Cada um tem um jeito de falar. Eu falo com um de um jeito, eu falo com outro de um jeito, entendeu? Eu falo com cada um do jeito que a pessoa entende o que eu estou falando. E isso a gente precisa aprender a fazer isso. E aí a gente precisa tirar toda essa armação que a gente vem construindo anos e anos a fim. E ficar aberta para ouvir as tendências do que o seu perfil demonstra ser. Porque muitas das vezes, muitas das vezes, Rodrigo, você vai dar um feedback e a pessoa diz não, mas eu não sou assim não. Não, mas eu não sou assim não. Aí você começa a fazer PPS com a pessoa para que a pessoa tenha consciência do que você está falando tem a ver com o que a personagem dele. Eu acho bem interessante nesse sentido, porque às vezes você tem vários tipos. Você tem aqueles também que dizem que nunca foi ele que fez. Não, nunca foi eu. Encontrei assim. Não, foi fulano. Foi ciclano. E aí você tem aquele outro que também quer abarcar tudo. Não, foi eu que fiz tudo. Na verdade, não foi ele. Foi o outro que errou. E não fez nada. E diz que foi ele. Então começa. São bem... Está tendo até depoimento aqui, viu, Sônia? Nossa, eu estou assim. Mais um dia, menos um dia. Até está com o trabalho um peso, né? Então justamente nesse sentido. Mas é bem importante principalmente nós gestores, nós empresários. Tiago está chegando aqui, o grande empresário aí também, da nova hamburgueria aqui, né? Luiz. Então assim, é bem importante a gente, como bem colocado por ti, Sônia, a gente realmente verificar esse perfil, verificar o nosso perfil também, né? Eu lembro muito uma coisa bem que eu gosto muito de dizer assim, as pessoas me veem falando nas redes sociais, me veem como professor, me veem palestrando, né? Mas eu sou muito, mas muito tímido. Tu mesmo me conhece, tu sabe quanto eu sou tímido, né? Então assim, quando eu estou no pessoal, eu sou muito tímido. É tanto que no meu curso, na minha segunda graduação, muitos colegas meus nem sabiam o meu nome porque eu entrava mudo e saia calado da sala de aula e não sabiam nem que eu era professor da mesma instituição, né? Então assim, uma das coisas que fez com que eu tivesse um pouco maior dessa comunicação foi justamente escolher ser professor, né? Mas assim, isso acaba a gente perdendo várias oportunidades pela nossa timidez também, né? Eu gosto muito de dizer às vezes na empresa, é um exemplo que eu passo muito em sala, imagine que o empresário, teu empresário, o dono da empresa que você trabalha, pede algumas sugestões. Você pensa mas não diz com vergonha, né? E aí vai o seu colega e diz aquela ideia que você estava pensando mas você perdeu a oportunidade de dizer. Aí o seu colega tem uma promoção, ganha lá tantos porcentos a mais do salário porque a ideia foi dele mas você estava com essa ideia na sua mente, né? Entendeu? Então, até a Suzana está colocando aqui, gente, sempre um aprendizado diário. Ela está dizendo que eu não sou, quero saber onde você é tímido, né? Eu sou, Suzana. Eu já trabalhei contigo e você sabe que eu sou, Suzana. Eu sou muito calado, muito na minha, né? Então, a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai aprendendo, né? No nosso dia a dia, né? Então, a Lúcia está colocando, né? Suas aulas são maravilhosas, né? Então, é justamente... Minha mãe chegando aqui, minha mãe está aqui conosco também, minha mãe tem 76 anos, viu, Sônia? Então, eu gosto muito de você. Que maravilha. É o exemplo de você se adaptar às tecnologias. Não queria saber de telefone de jeito nenhum. Mas, quando soube que tem um Papo DR às segundas-feiras, fez um Instagram para poder estar assistindo aqui conosco. Então, está sempre, né? Sempre aqui conosco, né? Você sabe o que é isso, Rodrigo? Pode falar. Isso é uma palavrinha de quatro letras. Amor. Isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Outra coisa importante, Rodrigo, no perfil, é que você, quando você tem consciência, né? Do que você é, a sua essência, você começa a ter uma autorresponsabilidade, né? Então, minha vida é assim porque eu quero que seja assim. Porque o meu presente é reflexo do meu passado. E o meu futuro vai ser reflexo de hoje. Então, eu deixo de contar aquelas historinhas, aquelas desculpas bestinhas, entendeu? Ah, eu cheguei atrasado porque eu perdi o ônibus. Não, eu cheguei atrasado porque eu realmente dormi mal, eu cheguei atrasado porque eu resolvi dormir mais um pouquinho, né? Mas eu vou dar um retorno mais satisfatório durante o dia. Então, você, com o seu autoconhecimento, sua autorresponsabilidade dos seus atos, né? Então, eu tomo consciência de quem eu sou, do que eu quero, né? Então, aí eu começo a deixar aquelas desculpinhas fajutas de lado porque eu não tenho mais que contar historinha pra mim. Eita, peraí, eu vou contar historinha, eu vou mentir pra mim mesma, né? Então, se hoje eu sou, vamos supor, bem-sucedida, né? Por quê? Porque eu busquei ser bem-sucedida e eu quero chegar muito mais aonde eu quero, né? Então, eu sempre disse aos meus alunos, ó gente, se vocês querem chegar a um bom lugar, vocês vão chegar com as pernas de vocês porque com a minha vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque as minhas eu só levo a mim mesmo. Agora, se você quer, trace, busque e você chega lá. Agora, deixe de contar a historinha e se torne ator da sua própria vida. É isso que o perfil faz, fazer com que você tome consciência e seja o ator da sua própria vida. Isso mesmo, porque às vezes a gente se coloca muito como vítima, né? Ah, não foi, a sociedade me fez assim, ah, meu, não tive isso, não tive aquilo, mas o que é que você busca, o que você luta para que você realmente tem, o que realmente você quer, né? Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, é muito fácil as pessoas, quando a gente está tendo alguma coisa mais na frente, como um todo, porque sucesso não é somente ter o financeiro, né? Então, às vezes o pessoal, a gente está no mundo capitalista, o pessoal pensa que sucesso é ter dinheiro, né? Isso é uma parte do que se tem, você pode estar vivendo com menos e estar vivendo bem melhor do que quem tem muito dinheiro em si, né? Mas até chegar nesse estágio é muito complicado, porque a gente é muito bombardeado de que só é feliz quem tem dinheiro, né? Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, às vezes o pessoal chega para a gente e diz, ah, você teve sorte, mas a sorte, ou será que eu construí essa sorte, né? E o que é que você faz para construir essa sorte em você, né? Que nós temos justamente aquela sorte que você ganha na loteria e que você perde e você tem aquela boa sorte que você constrói, que você tem prosperidade e que você vai buscando. Até aproveito, eu dou uma dica de livro, um livro chamado A Boa Sorte, né? Até sugiro aí quem puder, quem quiser dar uma lida. O pessoal está aqui também chegando, a Iesca, grande abraço a Iesca, né? Uma professora minha também que estive lá em Teresina, foi lá me visitar, foi lá para a minha palestra em Teresina, né? Então, muito obrigado a Iesca também pelo apoio que sempre tem me dado. Foi minha professora aqui na UNIT, né? Então, hoje ela está na terra dela, então justamente isso. Suzana está colocando aqui, ser verdadeiro sempre é a melhor escolha, Salete está colocando sucesso e ética, Suzana coloca também a grama do vizinho é sempre melhor, né? Ninguém olha o esforço pessoal, né? BSSP, ela está colocando que é boa sorte, sabedoria e propriedade, né? Estou fazendo propaganda, está fazendo propaganda, Suzana, né? Sorte, né? Lu está até colocando sorte construída com muito autoconhecimento e trabalho, né? Michele, meu grande amor, está aqui também, minha mãe está aqui também, minha, né? Ela está até colocando aqui que estamos lindos, viu, Sônia? Michele está colocando aqui, né? Diga ela que nós não estamos, nós somos. Estamos, pronto, olha aí, Michele, nós somos, né? E outra coisa interessante, Rodrigo, que às vezes a gente vê um livro, passa a ver um livro e é, não, não vou ler esse livro não, que é de autoajuda. Mas vamos ver, naquelas, folhear aqueles livros e entender o que é que ele está mostrando. Então, tem um livro hoje que nós assistimos, tem um filme, o Leôncio, uma vida com propósito. Então, é interessante a gente buscar na leitura fortalecimento também de muita coisa do nosso dia a dia. porque a pandemia veio para mostrar a todos nós que as pessoas que estão ao nosso lado são as que devem estar ao nosso lado, né? São aquelas que devem estar naquele nosso lado, mostrar que nós devemos perceber a nós mesmos, nós devemos nos conhecer, certo? Para que perceba o outro a beleza que o outro tem. E aí, nós vivíamos correndo tanto, num tão corrido, corrido como Suzana disse, a gente não precisa sair de casa porque a gente tem tudo. Suzana é uma pessoa que realmente eu adoro, porque Suzana é bem interessante na história, Suzana foi colega de Leôncio, né? E depois que nos conhecemos, Leôncio disse que ela deixou de ser amiga dele e agora só passou a ser minha. Mas é porque a gente se identifica em muita coisa. A gente se identifica em muita coisa. Então, Suzana é aquela amiga verdadeira. Akira, pô, 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 acabou-se. Então, quando você conhece cada perfil de cada pessoa, você convive com todo mundo e acha belo cada comportamento. Aí você vê beleza em todos os comportamentos das pessoas. Eu tenho um adolescente lá na minha roça, ele tem 19 anos. Olha, ela está dizendo que é o amor, viu? Suzana, que é o amor. É o amor, exatamente. É o amor que sentimos uma pela outra. E a gente sempre diz isso. Amor realmente é amor. E a gente não abre mão desse amor. Concorda, Suzana? E aí, Rodrigo, ele, quando eu cheguei lá, ele não olha pra você. Ele não fala com você olhando nos seus olhos. Ele fala com você... Suzana, antes que eu esqueça, ela não está mandando cheiro pra você, viu? e aí, Rodrigo, eu comecei a conversar com ele, certo? O menino não queria estudar, 19 anos, tinha nem o segundo grau. E aí, eu percebi a história e a crença limitante que ele vem com ele. E aí, eu estou trabalhando com esse jovem, né? Pra mim, é uma gratificação, porque hoje ele já fala comigo, olhando nos meus olhos e já está no segundo ano do supletivo. Que bom. Então, quer dizer, pra mim, é um avanço, porque ele, pra mim, está sendo o meu laboratório. E aí, eu faço testes, aplico algumas técnicas que eu junto com ele, que aí, até a mãe dele diz assim, só a senhora que consegue as coisas com ele. Mas é porque a gente tem que buscar e conhecer cada um. Quando a gente começa a conhecer, a gente chega com a frase certa no lugar certo. Isso mesmo. E o amor faz parte de todas as árvores. as árvores. Michelle está até colocando, né? O amor é presença, o desenvolvimento pessoal é tudo, né? Suzana também está colocando aqui, ó, beijo a esse meu amigo lindo, né? Ele é onço, né? Viu com ele que hoje é o dia do avô e do seu vovó, né? Que ela é vovó também, né? Nós não somos ainda. Ainda. E aí, traz justamente o que? Incrível, né? A Lidy está colocando aqui, minha tia é incrível, né? Márcia Machado também está colocando aqui, que like maravilhosa, né? Anne, Dona Sônia, a senhora e o Leão são incríveis, adoram os dois, né? Né? Entendeu? Então, vem um grande, é bem, muitas pessoas mandando, né? Felicitações, Sônia, porque a gente sabe justamente o que é essa áurea, né? Que traz justamente as coisas. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Pare um pouco também, pense qual o seu propósito, né? O que é que você quer? Quais são os seus valores também, né? Que a gente acaba muitas vezes sendo bombardeado por várias situações que vêm no nosso dia a dia, mas a gente precisa pensar qual é a minha essência? Eu gosto, a gente, tu sabe que a nossa área é uma área muito complicada no sentido de ter algumas, alguns bombardeios e a gente passa muito, para e pensa assim, né? O que é que eu quero? Qual é o meu propósito, né? Então, às vezes, é melhor estar tranquilo do que entrar em algumas situações, né? Então, a gente sabe muitas vezes que tem, né? Então, aquela questão de, sim, é melhor o crescimento com a alicerce, aquele crescimento de degrau por degrau, do que aquele repetindo e que muitas vezes acaba destruindo a vida das pessoas, dos familiares, dos próximos, dos amigos e de todos, né? Então, realmente, né? É uma mensagem que eu gosto muito de trazer, né? Que é o que acontece no nosso dia a dia, né? A lista está até colocando, assim, o respeito, o limite de como se chegar, o motivo de chegar, né? O motivo é justamente chegar até o próximo. Sonho, a gente está chegando ao nosso final. Nem parece que tem uma hora. A gente está conversando aqui, já. Você vê que quando o papo é bom, vai passando, vai passando, né? Então, justamente, a gente depois marca outros, né? Eu vou pedir, pessoal, para a gente, eu vou desativar os comentários para a gente tirar a nossa foto, como sempre, né? Então, deixa eu só tirar aqui que aí daqui eu volto já com vocês aqui. Vamos tirar a nossa foto aí de sempre. Tirar aqui outra. Pronto, pessoal. Então, ó, deixa eu só colocar os comentários novamente aqui. O pessoal vai... Sônia, eu quero te agradecer. Pessoal, a Dias Rosa, nós estamos também com um dos nossos propostos é justamente apoiar sonhos e projetos. Então, a Michelle, minha esposa, tem um projeto já no seu perfil pessoal, que é um perfil privado, que ela fazia sempre, trazia algumas novidades, alguns projetos de pessoas e sonhos que as pessoas tinham. E ela fazia essa divulgação do seu trabalho. E ela pensou em trazer isso para a Dias Rosa. Então, os sábados, nós temos após sonhos e projetos. Como é que funciona isso? Basta você mandar um direct que a gente vai te explicar que a cada sábado a gente vai estar apresentando aqui uma empresa, um empreendedor, um projeto que você tenha para que a gente também possa apoiar vocês. Então, fiquem à vontade, manda depois um direct. Sônia, eu quero te agradecer profundamente, quero agradecer a todo mundo que está aqui por esse momento, por esse bate-papo muito importante. Eu quero deixar contigo, Sônia, para fazer suas considerações finais. Gente, muito obrigada pela presença de todos e busquem, busquem se conhecer, busquem fazer o perfil, conhecer você, fazer essa transformação, ter consciência do seu hoje para ser um amanhã muito mais fortalecido. Muito obrigada a todos e a Rodrigo, muito obrigada pela confiança. Um grande abraço, um grande abraço, Sônia, muito obrigado mesmo. tu sabe o quanto eu tenho carinho por ti. Eu sei que a Recípica também é verdadeira porque a gente realmente torce um pelo outro, somos amigos de verdade. Eu quero te agradecer aqui a todo mundo que esteve conosco e dizer que sábado nós temos Apoio Sonhos e Projetos. Acompanhe aqui a Dias Rosa consultoria nos stories e também lembre que daqui a 15 dias teremos o nosso Papo DR na segunda-feira às 20h38. Um grande abraço!